Aia, machinale, peça, passe, faz uma palma, vira aqui tu, machinale. Sala Sala, o mundo este dia, o toca com a raiz, que foi meu, é isso? A naeiria, ofensa e tarahiria, eu sou amada. Aecer não é toda uma nação, não é duro eu vou tocar. Lasiah va cabopo, po. Sala Sala lá, já não havia. Azeano Sasa e o Kuzawa Toto. 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 O Kuzawa Toto.